Olá, tudo bem? Eu sou Newton Lucas. Hoje nós vamos entoar um mantra poderoso para a capacidade jurídica. Um código especial de Grigori Grabovoi. Esse código vai ajudar você que tem algum processo tramitando na justiça e depende de uma decisão favorável para você que está precisando de alguma ação judicial para resolver alguma questão, alguma indenização, algum bem que está pendente. Para você que busca uma decisão favorável para que possa continuar a dar prosseguimento em seus negócios, em sua vida. Ouça esse código todos os dias para obter os resultados que tanto busca. Não importa se vai ouvir com fone de ouvido, sem fone, você pode ouvir com maior volume, sem baixo, com volume mínimo. Você pode ficar à vontade. Esse código, com sua sequência numérica, emite uma frequência específica que vai ajudá-lo a conquistar a capacidade jurídica que tanto busca. Vamos lá? Eu te convido agora para se inscrever no nosso canal, se tornar um membro. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E trazermos mais códigos para que você possa crescer em sua vida. Código de Grigori Grabovoi para capacidade jurídica. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8 4817190478 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 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 481 719 0478 481 719 0478 481 719 718 718 0478 0718 471 47 body 0478 481 79 719 0478 481 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 481, 719. 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481. 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719. 8, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 481 719 0478 481 719 0479 0478 481 12478ту 481 2719 0478 481 719 0478 481 719 0478 481 719 0477 8, 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 4, 8, 1, 7, 1, 9, 0, 4, 7, 8. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719. 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478, 481. 719, 0478, 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478, 481, 719, 0478. 481, 719, 0478. 8.